Mais uma vez pessoal, neste vídeo vou vos ensinar 5 maneiras de vocês assistirem os vossos amigos uniclusivamente com coisas que vocês têm em casa. Amor, e tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal, já sabem, antes de começarem a assistir não se esqueçam de deixar o vosso like aí embaixo, comentar bastante e também subscrever no canal para vocês não perderem nada do que se passa aqui. Como podem ver, mudei de cor de cabelo, já estava a precisar de mudar, tipo, não sei, e estava já um bocadinho saturado de cor de rosa e decidi fazer o cabelo de fumo, sim, o cabelo de Instagram. O que é que vocês acham? Hum, bem louco! Mais uma vez pessoal, neste vídeo vou vos ensinar 5 maneiras de vocês assistirem os vossos amigos uniclusivamente com coisas que vocês têm em casa. Vocês estão a adorar esta série, muito obrigado pelo apoio e também no último vídeo tinha metido uma meta de 16 mil likes que já pensou mesmo, tipo, muito, muito, muito. E neste vídeo, sem exceção, tem que ter também uma meta de likes. Bora lá! De 16 mil likes eu sei que a gente consegue e também comentem muito das prancas que vocês já fizeram em casa. Mas eu quero saber mesmo, quero saber se resultou, se correu bem, se foi um fail e também quero sugestões. As prancas de hoje vão ser relativamente simples e vocês vão adorar mesmo. Também aí embaixo pessoal, no primeiro link da descrição está aí o meu segundo canal subscrevam, pia ao quadrado, onde eu vou vos mostrar várias coisas que acontecem no dia a dia pessoal coisas off camera, como também jogar, aliás, tudo o que vocês quiserem lá. Por isso, subscrevam lá e vão já deixando aí vários comentários daquilo que vocês querem que eu faça lá. Aos 10 mil inscritos vai ver giveaway. Bom, vamos meter mãos à obra. Pronto pessoal, aqui para a nossa primeira branca, o que é que a gente vai ter que precisar? Basicamente de nada. Oi? Isto aqui, what? O que é que vocês ficam me enviar estas coisas? Tipo, fiquem só quietos, que nojo. Sim, basicamente vocês não vão precisar de nada, porque vamos voltar às coisas básicas. Estou a ver aquele típico susto que vocês costumam fazer, tipo, aos vossos irmãos, em que vocês escondem-se, tipo, ou atrás de uma esquina, ou atrás de uma porta e fazem O princípio é o mesmo só, mas vai ter aqui uma pequena mudança, porque vou-vos contar aqui um segredo que poucas pessoas sabem. Vocês sabiam que as pessoas têm medo de números? Sim. Então, experimentem lá fazer isto. Escondem-se num sítio e assim, quando a pessoa aparecer, em vez de vocês gritarem comecei a gritar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, a pessoa vai se assustar-me muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Senhoras! Tava-se a gravar, cão hated, tava-se a gravar, tá-se com muito números. Eu vou-te fazer xixi agora, peraí. Sim, eu depois passei, só tenho que ir... Eu depois passo aí. Putz, como é que eu te pago mal? Já tá a pagar, tu és doente, pô. 1, 2, 3, 4, 5. Estão a contar pra quê? Estão a contar. Você é vídeo de quê? Assustar, né? Você disse que as pessoas têm mais medo de 1, 2, 3, 4, 5 do que um bu? Tipo um bu, bu, bu. Estás a ensinar isso ao cientista? Sim. Então vamos embora. Oh, estou-te a ouvir, putz. Já não tem graça. Sei que faz a... Putz! Eu sei que faz-me assustar, o otário. Está-se a infância que anda barulho. Nem sabe fazer vídeo. Eita o barulho. Barulho. Parecia um calceteiro ao caralho. Putz, como é que eu não reparei? Oh, mas mesmo assim tu falhaste, falhaste. Eu não sei porque é que as pessoas têm medo de números. Se calhar é porque a maioria das pessoas não sabe contar ou não sabe fazer contas. Mas digo-vos pessoal, é infalível. Passando aqui à segunda pessoal, esta aqui vocês vão precisar de alguns materiais porque eu tenho que vos meter a trabalhar aí em casa. Pronto, o que é que vocês vão precisar? De uma lata de refrigerante pessoal, pode ser o que é que vocês quiserem. Neste caso aqui eu escolhi Monster porque já sabem. Tanto o dar como a voz misteriosa gostam imenso de Monster. E como esta aqui é a bebida preferida deles, tenho 110% de chance deles calharem nesta prank. Vaselina. Sim, vaselina. E também podem precisar de cartolina. Mas neste caso aqui podem usar ou cartão ou algo assim mais rígido. Eu meti aqui a cartolina mas não sei se vai resultar assim tão bem. Mas eu vou explicar qual é que vai ser o princípio desta prank. O que vocês têm aqui é a vossa lata. Não é? E já repararam que a vossa lata tem um fundo mais ou menos curvo. Onde vocês conseguem meter aquilo que vocês quiserem. Neste caso aqui eu vou meter um líquido. Mas antes de vocês meterem o líquido pessoal, vocês vão besuntar a parte exterior, tudo aqui do círculo com vaselina. Para quê? Para não deixar que a água ou o líquido que vocês metam aqui dentro saia. E depois basta vocês virarem com a cartolina por cima e depois remover a cartolina. E assim quando eles forem levantar a garrafa vai cair assim um bocadinho de água. Mas o objetivo é que eles se molhem. Sim, que isto aqui pode haver uns 40% de chance de eles molharem. Mas obviamente que eles vão ficar surpresos porque vão pensar que a lata está estragada. Mas vou exemplificar aqui para vocês. Pegam um bocadinho e começam a besuntar aqui a parte exterior. Assim. Até vocês terem algo assim deste género aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ok, assim mais ou menos. Pronto. Limpam o dedinho. Metem um bocadinho de água por cima. E agora, sim, cartolina. Na questão da cartolina pessoal, vocês não precisam de tipo fazer um corte assim tão direito. Podem mesmo cortar assim à para direita. Não faz mal. Desde que uma parte exterior. Estamos bem. E depois vocês o que é que fazem? Apertam. Viram. Acho que a água saiu toda. Vamos lá ver se isto aqui resultou. Espera aí. Eu acho que eu vou ter que fazer outra vez. Pronto. Estamos aqui na nossa garafa e supostamente por baixo tem que sair água. Vamos lá ver se vai sair. Vamos lá ver se vai sair. Oh. Bem podre. O problema é que eu não posso girar assim, senão isto aqui vai cair. Ah, já está. Não. Pronto, eu vou experimentar não meter a mão. Assim. Assim. Pronto. Ficou. Isso. Ah. Agora eu sei que resultou muito bem. Porquê? Porque a cartolina quase não ficou molhada. Vejam só. Depois quando a vossa vítima for levantar o refrigerante, o que é que vai acontecer? Está estregado, meu Deus. Este aqui até pode ser engraçado, mas... Vamos a ver. Vamos a ver. Fede. Que estás a fazer? Isto é o quê? Espera aí. Isto é um experimento social. Isto está bom. É o café da mossa. Bebe. Não, puxa. Senta. Bebe. Isto não é o quê? Isto não é o que? 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 Não é o que? Isto não é o que? Isto não é o que? Estas lá no frigorífico acaba de tempo. Isto já nem tem gás. Isto já nem tem gás. Fas tu que escondeste o café? Café? Eu não escondo café nenhum. Não deixas-te o café para eu ir ao almoço. Não deixas-te o café para eu ir ao almoço. Bebe. Muito estranho. Pronto. Semana passada fui comprar café. Não há café mais. Esta mossa está a cheirar a mossa. E esta está toda a ser... Parece que se o do cu de um velho. O que é que se passou aqui? Puta, é só, bris. Vós também. Isto aqui era para ficar surpreendido com a água que está aqui. Mas como a bancada é branca, tu quase não me bastaste. Nem vi. Yeah. Puta, olha aí. Aparece-me boi da mossa. Eu preciso mesmo. Estou mesmo cansado. Bebe. Bebe. Bebe, está fixe, está fixe. Confia. Tu espalha... O que é que espalhaste? Não espalhei nada. Não espalhei nada. Puta, o meu lábio está... Estás a ficar maluco. Não. Estás a ficar maluco. Estás a ficar maluco. Puta, eu também sou youtuber. Não sei muito bem o que é que eu faria lá. Puta, diz-me lá que não me testes. Não me ti nada. Juro por tudo. Queres que eu bebo? Eu bebo. Só quer sair o som de mim. Eu estive a correr. Mas eu bebo. Eu bebo, se quiseres. Não, pois depois fica com corona. Não tenho que acompanhar. Sim, pessoal. Esta aqui é engraçada, mas não prometo que seja aquela que o People vai se assustar muito ou vai ficar surpreendido. Simplesmente vai ser tipo... What the fuck? Isto daqui deve estar estragado, tipo... Yeah, vamos passar para a próxima. Terceira. Para fazer esta terceira prank, pessoal, o que é que vocês vão precisar de material? Vai ser bem simples também. A nossa amiga de longa data, fita-cola. Sim, vocês vão precisar de fita-cola e nada mais. E esta prank aqui vai dar um alto combo com outra que eu tenho a seguir, mas tenham calma. Sim. E basicamente o que é que vocês vão fazer com a fita-cola? Vão a todas as torneiras da vossa casa e primeiro vão ver quais aquelas que têm a saída circular. Ou seja, tipo, quando vocês abrem a torneira, se olharem assim para baixo, veem se aquilo tem um buraco circular. Pegam num bocadinho de fita-cola e basicamente tapam até ficar assim. Só um buraquinho. Só um buraquinho assim. Basicamente. Na teoria, aqui ainda temos que fazer para ver se vai resultar mesmo. Quando a pessoa for abrir a torneira, em vez de água cair, vai esguichar para a pessoa e vai molhar toda, toda, toda. Eu fico muito chateado sempre quando eu não me molho na casa de banho ou fico molhado quando não é suposto. Isto aqui, tipo, irrita-me bastante. Vamos lá passar à prática. Para o pessoal, estou aqui na casa de banho e é assim. Vocês têm uma torneira, como podem ver. E se vocês forem abaixo, vou reparar que a entrada da torneira é circular. Foca, foca. Sim, é circular. E vamos proceder com o plano. What the fuck? Vocês viram? Quando a pessoa abrir aqui, a torneira vai... Simplesmente vai se segurar. Vamos passar aqui à próxima para vocês perceberem o porquê disto aqui combar com esta. Bom, passando aqui para a quarta prank. Finalmente vocês vão conseguir compreender porque é que isto aqui vai fazer combinação com a outra. E o que é que vocês vão precisar para esta prank? Inevitavelmente, algo que seja viscoso. Algo que seja peganhento. Algo que suje. Tudo pode contar. Vocês podem utilizar isso tudo. E no meu caso, pessoal, eu vou utilizar vaselina. Sim. Já que eu tenho aqui à mão, vamos utilizar. E o que é que vocês vão fazer? Vão besuntar a vaselina em tudo o que seja pega-se em casa. Para quê? Para quando a pessoa for meter a mão na maçaneta, algum puxador da casa fica com a mão toda suja e peganhenta. Ó Pinho. Já aditaste o teu vídeo? Ainda não. Estou aqui a gravar. Eu vou fazer um documentário. Fazer um documentário aqui da nossa vida aqui nesta casa. Eu agora, sabes o que é que eu vou fazer? Não vou parar de gravar. Vou gravar tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo o que a gente fizer eu vou gravar. Eu sei que isso é prank que tu nem estás a filmar. Acaba lá de fazer o... Chega lá aqui. Tens de ficar aqui porque senão não fica com uma luz boa. Olha, já está com uma luz boa. Espera aí. E dito ao teu vídeo para a gente sair. Já está quase uma hora. Puto, ainda não tenho content suficiente. Quero que tu vás ali à garagem e pegues um daqueles próprios que tu tens. Eu não sei, tipo, aqueles próprios, tipo, de carnaval que tu tens aí, tipo, essa bruxa aí. Se faz favor. É rápido. A gente faz isso aí, depois a gente vai lá aos correios e faz isso aí. Está bem, está bem, está bem. É dois minutos, vá. Bora lá. Documentário. Puto, o que é isto? Puto, para de filmar. Que nozes, velho. O que é isto? O que é isto? Nem eu sei o que é isso. Puto, o que é isso? É o que é vazio. Você lavou? Puto, cheira boa e dá mal ali, puto. Não é isso, mas. Vais lavar a louça assim, é o castigo, puto. Está aí, pessoal, comentem aí que ele vai ter que lavar a louça. Não, não, não vou nada, puto. Quem lava a louça é a máquina, puto. Puto. Pudra, puto. É. Pum. 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 Tu vais morrer, puto. Tu vais morrer. Porquê é que me deste aqui, puto? Abre-me outra vez, puto. Abre-me outra vez. Abre-me outra vez. Abre-me. Abre-me. É isto da cola, puto. Isto da cola, puto que nozes, puto. Arranja-me a toalha, fa a toalha. Como eu disse, é brutal, é brutal. Tenham muita calma a fazer esta, porque, epá, as pessoas podem se irritar um bocadinho, nomeadamente podem estar com pressa, ou então é um bocadinho conveniente trocarem de roupa, por isso, façam com o vosso próprio risco. Mas, contigo, como é que ocorreu? Eu quero saber aí embaixo. E pronto, vais passar à quinta e última prank. Vou-vos dizer o que é que vocês precisam. Esta aqui é fenomenal. Ah, mas também tem que ter muito cuidado e tem que seguir todos os passos à risca, para vocês não estragarem nada. Do que é que vocês vão precisar para fazer esta prank, pessoal? Papel para embolhar a chane, estão a ver. Também vou precisar do cartão. E um recipiente assim, mais ou menos deste tamanho aqui, para vocês colocarem água. E o que é que vai conseguir esta prank? Basicamente, vocês vão meter aqui o telemóvel da vítima cá dentro, cheio de água, virado ao contrário. E é por isso mesmo que eu estava a dizer que vocês têm que ter mesmo muito cuidado para vocês não estragarem nada. Por isso, sigam todos os passos como eu estou a dizer aqui à risca e não inventem muito. Vocês deixam o recipiente, metem lá o telefone, mas antes de meter o telefone na água, obviamente vocês têm que enrolar muito bem o telefone. Eu vou fazer aqui um exemplo com o meu. O importante é não existir nenhum tipo de furo que possa entrar água, porque assim pode danificar o telefone. De uma brincadeira inofensiva, podem começar com uma despesa devastadora, literalmente. E quando tiver o vosso telefone bem enroladinho, metem dentro da água, obviamente. Metem o cartão por cima. Talvez também vocês podem utilizar a técnica da prank 2, que é meter aqui um bocadinho de vaselina para a cartolina pegar um bocadinho. Estás a filmar para te esconder. Aquilo não é uma telemóvel. Puta, aquilo não é uma telemóvel. Oh puto, está-se bem, podes gravar e fazer tudo, mas não faças isso puto. Vais-me pagar um telemóvel não? O iPhone é contra a água, é a prova de água. Ah, está assim. António Ramos começou aqui os jogos vorazes, agora quero ver como é que tu vais chafar desta. Tirou o teu telefone sem desperdiciar um bocadinho de água. É o que estava ligado. Está aí voicemelo, mas estás a pagar, é melhor desligar. Está ao contrário, está a ser bem. Não, eu estou assim relaxado porque tem película. Eu penso em tudo, eu penso em tudo. Achas que eu te vou pagar um telefone para aí 2 mil euros? Estás maluco, pá. Olha, espera aí, isso não vale. Isso não vale o quê? Um, dois, três. Isto vai na boca, isto vai na boca. Achas que me enganas, amigo Almeida? Acho que achas que me enganas, amigo Almeida? O paninho ainda cheira pior. Isto está com o mijo do Zuki, pio. Depois de cheirar e fiquei mojo, pio. Espero que tenham curtido o vídeo, pessoal, já sabem. Não se esqueçam de deixar aí muito like, é isso. Vocês quiserem ver mais 5 maneiras de assustar um amigo. Não se esqueçam de deixar aí muito, muito like. que temos aí a nossa meta de likes. Faz mal, estás aí todo mijado, mas é água, é água. O people sabe que é água. E também não se esqueçam também, pessoal, de subscrever aí o meu segundo canal. Para assinar muito conteúdo, muito jogo. Vou estar a jogar com o Darkinho mais, pessoal. Tudo o que vocês quiserem. E o vídeo foi este, pessoal. Por isso, jambé. Yeah! Tchau! Tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau!